Salve galera do canal Bike Elétrica e Companhia, galerinha que segue nosso grupo lá no Facebook Galerinha do WhatsApp, sou o John Baltazar, estou aqui por trás das câmeras, sou aqui de Bertioga, São Paulo Nesse vídeo eu vim mostrar para vocês uma coisa que muita gente pergunta aí nas redes sociais Vocês estão vendo aqui, vou acionar o acelerador Está vendo? Estou acelerando no máximo aqui, não sai disso Ela roda devagar, ela não passa de 10, 15 km por hora Vocês vão ver, está vendo? Até aqui no velocímetro não passa disso, está vendo? Fica piscando ali, perto dos 10 e não passa disso O que muita gente não sabe é que algumas bicicletas, aliás, alguns módulos O fabricante, ele coloca um sistema limitador de velocidade nos módulos E quando as montadoras dessas bicicletas compram esses módulos Muitas vezes eles deixam esse sistema ativado Para que esse sistema aí? É para quando criança usa, criança usa a bicicleta para não andar em alta velocidade, em condomínios Então deixa essa função de limitar a velocidade ativada, está certo? Alguns módulos já saem com isso de fábrica O fabricante do módulo fabrica e já coloca essa função Você vai encontrar a bicicleta que não tem essa função para limitar a velocidade Não tem essa, não tem a ver com a velocidade liberada, tá? Mas tem muitos módulos que saem com ela de fábrica E a montadora da bicicleta deixa essa função ativada, tá? Então nós vamos, eu vou mostrar como desativar essa função Para que sua bicicleta possa deslanchar, deslanchar bem E você ter a velocidade normal dela Que é entre 25 por hora, por aí assim, tá? Então nós vamos lá Bom, vamos lá Tá vendo? Eu vou novamente, ó Tá bem lento Olha aqui, ó Ó, eu vou puxar no máximo aqui, ó Não vai mais o acelerador, perfeito? Então, agora eu vou mostrar como é que faz Bom, galera Eu queria dizer o seguinte Tem duas, dois motivos É para a sua bicicleta não ter essa função, tá? Como eu disse, umas tem, outras não Algumas tem Tem dois motivos para não ter O fabricante do módulo Não inseriu essa função no módulo Ele foi fabricado sem essa função, tá? Ou então, a revenda da bicicleta, por exemplo Quando montou o módulo na bicicleta Instalou o módulo na bicicleta Ele abriu o módulo e puxou esses chios para dentro, tá? É, o limitador de velocidade Ele vem num fiozinho assim, ó É fio único, tá? É, ele sai do módulo Os dois fios saem do módulo, tá certo? É, e são conectados neles, neles mesmo, tá? É de um fio único, ó Conector de fio único, tá? Aqui no caso nós temos esse aqui Nós temos esse aqui E nós temos esse aqui, ó E tem esse aqui que está sobrando Não sei para que serve isso aqui, tá? Então, esses são os três conectores de fio único É, o branco, o azul E esse rosa Esse rosa com É, ligado no azul com lista branca Esse aqui, ele é do velocímetro, tá? Esse seguramente é do velocímetro Certo? Esse aqui eu não sei para que serve Até agora não identifiquei ele Eu pensei que fosse do freio Do freio Do EAB-S Mas não é isso não Tá? Preciso identificar para que serve esse fio azul aqui E Temos esse branco aqui Tá? Então no caso No nosso caso aqui Nós temos que desligar Esse fio branco Tá certo? Como eu disse É, nem todos os módulos É, vem com esse Com essa função De fábrica Tá? Nem todos os módulos Vêm com essa função de fábrica Alguns módulos Vêm sem ela Não tem essa função aqui Tá? E Às vezes Você pega Comprar uma bicicleta A minha, por exemplo Não veio Isso aqui É, então tem Tem dois motivos Ou o fabricante do módulo Não colocou isso Ou a revenda A revenda Quando pegou a bicicleta É Abriu o módulo É Puxou Cortou os conectores E puxou esse fio para dentro do módulo E deixou ele lá para não Para ninguém fazer confusão Tá? Para ninguém ficar Mexendo na 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 Mexendo lá E fazer coisa errada Tá? Então pode ser esse motivo Ou O seu O fabricante do módulo Não colocou essa Não deixou essa função instalada no módulo Ou então a revenda É Para não Causar confusão Tá? Para O usuário não ficar reclamando Atuar A bicicleta não anda Não sei o que Não sei o que Ele foi lá E cortou aqui os conectores Abriu o módulo Puxou o fio para dentro Deixou ele lá Isoladinho Quietinho lá no cantinho dele Perfeito? É Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês também É aqui, ó Eu vou Acionar com o pedelec Deixa eu pôr aqui Eu vou girar o pedelec aqui, ó Vamos ver como é que ela vai sair Ó Anda bem lento, tá vendo? Com o pedelec Legal? Anda bem lento Praticamente quase que não Não tem aceleração Agora Eu vou soltar o fio branco Eu vou soltar o fio branco aqui Pronto Fio branco solto Tá vendo? Tá soltinho aqui Agora Eu vou acelerar Eu vou acelerar Vocês vão ver a diferença já Ó Tá soltinho aqui 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 E tá Na velocidade 1 Olha lá O velocímetro Acende quase todas as luzinhas Perfeito? Então O fio Limitador de velocidade Nessa bicicleta aqui No caso É o fio branco Esse Esse fiozinho branco aqui Eu até deixei ele Eu até deixei ele Já ligado aqui Passei uma fita nos dois Pra dizer que os dois São ligados entre eles Eu só vou passar uma fita Durante aqui E vou fechar essa caixa E pronto A bicicleta já tá Com a velocidade liberada Pra Pra Na mínima ali No modo 1 Até 25 km por hora E no modo 2 e 3 Vai subindo Chega até perto De uns 40 km por hora Perfeito? Então é isso aí galera É É assim que você Consegue Liberar a velocidade Da sua bicicleta Se a sua bicicleta O seu modo Tiver essa função aqui Se não tiver Tá Então não tem como Fazer isso Porque já tá Ela já vem liberada Tá certo? É Uma outra coisa É Ah mas eu não sei A minha não tem fio branco Tem um fio cinza Tem um fio cinza Ou tem um fio Roxo Então o que que Você vai fazer? Você vai procurar Só esses dois aqui Que são fios diferentes Que ele não tem nada a ver Com isso Tá? Esse aqui É do velocímetro Tá? Ele é do velocímetro Se você desligar ele E o velocímetro Não marca mais nada Perfeito? Então Você vai procurar Dois fios iguais Tá? Sempre dois fios De cor igual Tá vendo? Branco, branco Azul, azul O roxo Vai ser roxo com roxo Cinza com cinza Tá? Esse cinza aqui Eu não sei pra que serve ele Ele tá aqui Largado à toa Aqui Eu não sei pra que serve Vou até botar uma fita na ponta Pra evitar que ele toque Alguma coisa metade Que dê curto aí Tá? Então você vai procurar Ah, mas O cinza, o branco e o azul Estão ligados Então você vai desligar Um por um E você vai fazer o teste Desligou um Fez o teste Ficou a mesma coisa? Você vai ligar de novo Vai pro outro Deu? Foi no branco Não deu certo? Aí você conecta ele de volta Vai pro azul Tá? É Deu certo? Beleza Então é o azul Junta os dois conectores Os dois conectores Um do lado do outro Passa uma fita Junta eles assim Junte eles assim Tá? Um do lado do outro Passa uma fita isolante Aqui pra não Saber que não é pra mexer E boa Ah, não deu certo? Vai pro outro Reconecta no lugar E vai pro outro Ah, uma outra coisa Não conecte Fio que tiver Fios de cor igual Que tiver solto Tá? É fio único De cor igual Que tiver solto Porque tem um desses Um desses fios aí Que ele serve pra fazer O setup da roda Ou seja É Pra ela Se ela estiver rodando É O contrário Você vai conectar esse fio E vai desconectar Ela vai girar No sentido certo Tá? Então se tiver É O fio que tiver desconectado Não conecte Tá certo? Deixa desconectado Belezinha, bonitinho É Até isole os dois Pra não ter Não fazer confusão Tá? É isso aí Tá bom galera? Então é isso aí Se tiver Mais de dois Ou três fios De uma Da mesma cor Fio único Conectado Vai desconectando Um por Desconecte um Teste Se deu certo Você já achou Se não deu certo Reconecta novamente Vai pro outro Desconecta ele Deu certo Beleza Não deu certo Conecta E vai Tá certo? É isso aí Eu vou passar Uma fita isolante Aí pra não ter Não ter problema Ok? Vamos lá Um pedacinho de fita Aqui Tá? Agora que você achar Você achou Desconectou Você coloca um aqui Do ladinho do outro Assim ó Tá? Aí você vai passar Uma fita nele Você já sabe Que esse fio Não é pra mexer Ou quem mexer Na sua bicicleta Não é pra mexer Tá certo? Prontinho Aí é só Embutir o fio Aqui pra dentro E tá pronto Galera Só um detalhe Se por acaso Você verificar Que a sua bicicleta Não tem Esse fio O que que você Vai fazer Como eu disse Tem duas opções Ou o fabricante Do módulo Não Não deixou Esse sistema Disponível no módulo Ou então A revenda Pra evitar Evitar Que o usuário Faça alguma Alguma confusão Deixou essa função Inativa Deixou Abriu o módulo E jogou os fios Pra dentro do módulo Tá? Cortou os conectores E jogou os fios Pra dentro do módulo Pra não ter problema De ficar Da pessoa achar Ah o fio tá desligado Vou ligar 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 fio errado Então ele já deixou Pra dentro do módulo Aí Tá certo? É Só um detalhe galera Se você não tem Conhecimento De eletrônica Tá? Não tem conhecimento Básico De eletrônica Por favor Não abra O módulo Bom Se o revendedor Lá A assistência autorizada Tirou o fio Da parte externa E embutiu Ele dentro do módulo É justamente Pra não ter esse problema Pra você não fazer confusão Então a velocidade Já tá liberada Então Não tem o que fazer Tá certo? Então é isso aí galera Se você não tem Conhecimento De eletrônica Não abra o módulo Porque tem peças sensíveis Aqui dentro Que algumas Só no tocar Já pode verificar O componente E você vai ter que Comprar um módulo novo Beleza? Certo? Então é isso aí Tá? Aqui nessa bicicleta É um fio branco Mas poderia ser Um fio de cor cinza Um fio de cor roxa De cor azul De qualquer outra cor Se você tiver dúvida De qual que é o fio Se tiver mais fios Como aqui ó Aqui nós temos aqui Um azul ligado nele mesmo E tínhamos esse branco aqui E temos esses dois aqui ó Esses dois aqui Não é É do velocímetro Você vê um que tá Com essa configuração aqui Cores diferentes Fio único Porém de cores diferentes Não é o fio Que limita a velocidade Tá? Então se você Achou Dois ou três fios De cor única ligado Nele mesmo Você vai desconectar um Vai fazer o teste Deu certo Isola Que nem eu isolei aqui Não deu certo Reconecta Vai pro outro aqui Desconecta Até chegar no No fio certo Beleza? Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Quem gostou Dá um joinha aí embaixo Não esqueça De se inscrever no canal Pra gente Tá fazendo novos vídeos Pra vocês Aí tirar as dúvidas de vocês E compartilha esse vídeo Porque A sua dúvida Pode ser a dúvida De milhares de pessoas Um grande abraço Fui De milhares de pessoas